Tcharam! Hoje é quinta-feira e você ganhou mil reais! Tcharam! Hoje é sexta-feira e você ganhou mil reais! Hoje é sábado e você ganhou... Uh, foi mal, vou deixar o cheque aqui. Já imaginou ganhar mil reais por dia, todos os dias, durante um ano? Uma viagem para o Havaí e um carro zero quilômetro é a promoção O Melhor Ano da Sua Vida de LED 2. Compre qualquer produto de LED, cadastre o código de barra no site ou envie um SMS para 48000. Tcharam!